Dizem por aí que nada é tão ruim que não possa piorar e foi exatamente isso que aconteceu com o glorioso Tyron Woodley nesse sábado na Flórida. Ele que já havia perdido uma luta de boxe pro youtuber Jake Paul chegou a se humilhar, tatuar na mão eu amo Jake Paul só pela chance de se vingar, se redimir. Afinal, apesar da diferença de idade, de tamanho, estamos falando de um ex-campeão do UFC, que treina boxe há mais de uma década contra um menino que calçou as luvas pela primeira vez há três anos. E aí quando Tommy Fury, irmão mais novo do Tyson Fury, campeão peso pesado de boxe e adversário original do Jake Paul nesse card do dia 18 de dezembro, se lesionou há duas semanas, parecia que o destino havia sorrido pro Tyron Woodley. Claro, foram meses e meses de promoção, a arena tava alugada, o horário na televisão separado, se cancelassem seria um prejuízo enorme. E detalhe, o Woodley garantiu que tava em grande forma, porque não parou de treinar desde a derrota porque sabia que oportunidade podia cair no colo. Pois bem, não só o Paul tava vencendo por quatro rounds a um, margem maior do que no primeiro encontro, como o Woodley acabou brutalmente nocauteado no sexto assalto. Pra quem não viu, foi um cruzado de direita que pegou na ponta do queixo e deixou o cara desacordado por bastante tempo, até a forma como ele caiu e ficou ali no chão acabou virando meme. Pós-luta, o Woodley reagiu da única forma possível, se perguntou por que abaixou a mão esquerda, né, e desfez a guarda, e disse que Paul é legítimo, um bom lutador e tem muito potencial. Se eu fosse o Woodley, inclusive, torceria pro Paul vencer todo mundo daqui pra frente, pra que no futuro essa derrota envelheça bem. Mas agora, nesse momento, depois do combo, duas derrotas, KO e tatuagem, a situação deve tá bem depressiva pra ele. Claro, botou uma grana forte no bolso e pela atenção que recebeu e vem recebendo, vai pintar a proposta no futuro com certeza. Mas tô falando sobre o orgulho, o brilho, a vaidade do competidor, do menino que treina wrestling desde os 8 anos de idade. Essa vaidade deve tá mortalmente ferida. É papo de se afastar, botar a viola no saco e enxugar as lágrimas com notas de 100. Não me entendo errado, acho que o Woodley tá certo. Jake Paul tá se dedicando de corpo e alma, evoluindo e tem aptidão, é um natural pra coisa. Sim, ele é maior e mais jovem do que os adversários, que não são exatamente do ramo do boxe, mas o Woodley é um atleta de alto nível e com poder de fogo. Outra coisa que sempre disse sobre o Paul, corajoso, menino é multimilionário, podia tá fazendo absolutamente qualquer coisa e tá ali, botando a cara pra ser nocauteado e criticado. É aquele papo, estar treinando todo dia com a geladeira cheia, lotada, é sim um baita mérito. Pós-luta, o endereço de Paul foi certeiro, abre aspas, eu acabei de nocautear um cara 5 vezes campeão do UFC, envergonhei a empresa inteira, por favor, me tragam o Kamaru Usman, por favor, me deixem ter o Nate Diaz, o Jorge Mazidal, por favor, me deixem ter o Conor McGregor, porque vou envergonhar eles também, eu te prometo isso, Dana White, te prometo. O que fica óbvio aqui do ponto de vista comercial, é que a luta com o Tommy Fury, que é uma celebridade de reality show na Inglaterra e tá só começando no boxe, não tava chamando atenção. Achei até muito estranha essa lesão do Fury e a reintegração do Tyron Woodley faltando duas semanas. Tá claro que o Jake Paul faz mais barulho quando traz o meio do MMA pro jogo. Acontece que o casco do Dana White fechou uma grande, imensa porta renovando o contrato do Nate Diaz. Essa era a maior chance do Jake Paul seguir alimentando essa narrativa com um cara super popular do MMA. O que ele vai fazer agora, pegar lutadores de MMA menos conhecidos e com currículo menos extenso do que o Tyron Woodley, não gera interesse. Acho que a luta com o Tommy Fury sai, porque eles já promoveram, já tem uma rivalidade estabelecida, uma linha narrativa, você traz o campeão peso pesado do boxe, mas e depois disso? Precisa haver uma progressão e também tá claro que o Paul não tá pronto pra enfrentar pugilistas profissionais de alto nível, muito menos campeões mundiais. Uma solução pra essa charada é ele migrar pro MMA. Paul inclusive lembrou essa semana que treinou wrestling na adolescência e que o boxe ele já pegou bem. E aqui entre a gente, o nível do boxe dele no meio do MMA é razoável pra bom. E pensem só, ele tem só 24 anos e recursos infinitos. Se ele vence o Tommy Fury e tira ali 2, 3 anos pra se dedicar exclusivamente ao MMA como fez o CM Punk, de repente pela idade e pela bagagem que já acumulou, ele é capaz de vencer o adversário correto, criar conteúdo e fazer muito dinheiro. Dana White, Scott Coker e companhia assinariam com um sorriso no rosto. Ele até falou sobre isso nessa semana, abre aspas. Porque eu não poderia fazer MMA em um nível alto. Vou ser treinado pelo Javier Mendes e pelo Habib Nurmagomedov. Eles aceitariam 100%. Ainda não sei. Quero ir para 10-0, 12-0 no boxe primeiro e depois ter uma luta de MMA. Jorge Mazidal, que foi um dos desafiados e é da Flórida, cidade que recebeu o evento desse sábado, deu alguns insights sobre a situação, abre aspas. Você estava dando ingressos de graça, garoto. Seu time estava na rua dando ingressos. Pra quem você está vendendo sonhos? Você não tem dinheiro pra trazer nem eu, nem esses nomes que citou. Eu sei o que você paga. Deixe-me te contar um segredo. Eu luto ou por dinheiro ou os melhores do mundo. Você não é um nem outro. Venha para o UFC, assine por uma luta e prometo que quebro sua mandíbula na frente de todo mundo. De homem pra homem, nada dessa merda de boxe onde não posso cravar sua espinha no chão e te deixar numa cadeira de rodas. Venha para podermos fazer tudo. Se não, cale a boca. Se o Jake Paul tiver mais essa coragem, é pra tirar outro chapéu. Pouquíssimas pessoas na posição dele, mesmo com muito dinheiro, topariam essa experiência. Mas me parece que essa empreitada dele no boxe está chegando ao fim da vida útil. E se ele quiser continuar com a carreira de lutador, o MMA aparece como a melhor opção. Porque já é exatamente o público-alvo dele, tem rivalidades estabelecidas e um grandissíssimo evento capaz de promovê-lo ao mundo. Será? Vocês pagariam pra ver? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo se vocês teriam interesse de ver Jake Paul no UFC, no Bellator, ou num evento em que ele possa, como o Majidal sugeriu, fazer tudo. E o que vocês acharam do que aconteceu com o Tyron Woodley no último sábado, né? Como o Tyron Woodley faz pra seguir sonhando? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa o joinha, por favor, que ajuda aí bastante o canal. E não percam também a minha resenha do UFC Fight Night desse sábado. Falei sobre a vitória do Derek Lewis, que bateu o recorde de nocautos da história do UFC. E também outras lutas importantes do card, tá tudo nesse link aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.